Amigo, a gente separou pra vocês esses momentos históricos aqui, mas agora a gente tem um momento mais histórico ainda, que é a nossa lista dos salves e nós já vamos acessar, fica tranquilo, tá bom? Porque é o seguinte, esse momento do salve aqui é da hora, você vê o nosso vídeo e aí no final você vê se você recebeu um salve, é como se fosse um plantio e uma colheita. Por isso que o primeiro salve que eu vou mandar aqui direto é pro Eduardo Almeida, satisfação, muito obrigado. Essa é a minha vida, eu amo hip hop, amo rimar, amo isso que eu faço e eu nunca fico farto. Por isso que depois dele o salve vai direto aqui pro Carlos Eduardo, muito obrigado. Depois do Carlos Eduardo, a gente vai continuar avançando pra nós podermos abrir os campos, então muito obrigado, o último salve vai fechar com a Beatriz Santos. É nóis quebrada, tamo junto na jornada e isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada, satisfação, até a próxima e é nóis. É por isso que agora eu levo a sério, quando eu morrer eu vou ter critério. Vai tá os mamonas, vai ter o JP e o Rafa Moreira, você e outro cemitério. Eu sei que você é um dos melhores do Brasil, se você arranca a rima falando o que sente, vai botar um convito falando de elogio. Irmão, eu tô fazendo história nessa praça e é por isso o nego que me aqui não é verdadeira. O J, morto, com mamonas assassinas e um barretro vivo junto com o Rafa Moreira. Rafa Moreira! Ei, então prepara, já pega o hachi, porque aqui na batalha eu vou matar o Yongui. O hambúrguer é de carne, o hambúrguer é de sushi, você vai tomar um cascudo, esse é um hambúrguer de siri. Você não rima e você não tá atrás, sei que a fórmula secreta eu quero a mágica da paz. Porque eu vivo por vaias e por amores, vindo um balde de lixo e vou para os jardins das flores. Mas eu não sou um prank então, faço meu freestyle, é que eu já impacto, tanto faz tão parça, você agora dá o legado. Você tá mais para o Wab Sponja, te dou uma parte e te licença de curado. Só que eu vou bater nesse cara necabuloso, eu sou Wab Sponja, você é o Lula Molo, que pode passar de um invejoso. Sabe por que você também é o Patrick, eu mando no free, se o Apolo tiver louco de perto ele vai achar que ganhou do Yongui. Só que eu tenho, faço rima de guardagem, e sabe, viri cascudo, isso não é novidade. Eu faço rap pra tirar o menor do crime, porque eu nunca me perdi nessa feita do biquíni. Não dá pra me falar, 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 não dá pra me falar. Esse cara aqui é um parasita, porque o lanche seu vai ser frustração com batata frita. Onde você mora? Vinícius rima muito, KM rima bem, mas responde a liste, no Pumpep você é quem? E no rap você é quem? No rap você é quem? No punk você é quem? Por isso que eu tô tomando as penas de assalto, tem MC bom fora, só não tá aqui no papo. Pode ver, eu escuto a vibe, eu faço acontecer, MC como tá aqui, forte é de abaixo, MC maravilhosa, vai rimar aqui. Por isso eu sou incrível, ela rima aí embaixo, pra combinar com nível. Peraí, cê puxaram o Fatality, mas era só suporte, entre vários MC bom, chamaram logo o mascote? Realmente pode crer, eu vou te explicar, eu faço acontecer, contra mim caro ou não, cê perde sua moral. No meu nível eu sou mascota e a lefata é animal. A lefata é animal. Por isso que agora eu vou explicar, levada animal, eu vi te domesticar. Eu sou mais nacional, levada animal. Só que eu sou leão e sou demais pro seu quintal. É o peito! Não, 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 não. Só, 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 só. Aqui é um motário, eu vou te quebrar no meio da rima, ponha, me sinto com atitude, inconscionado. Tá me forjando pra morrer a batalha. Não me surpreende nada, porque vindo da Alice eu já esperava. Eu falei que ela era animal. Qual animal ela se classifica? Entre os animais eu sou predador, entre os animais ela é a parasita. O que é a fita? Tá ligado que minha rima é de primeira É o megaladu, pra mim é o maçadinho Eu vou matar esse bicho, alimentar a fama inteira Não vou parar de graça, meu mano, que você não aumenta o clima Realmente é o megaladuente, porque é o que eu tenho de ter Se você não tem de rima E você sabe como é que é O santo não é a fita nenhuma Desde a época do Neymar e do Pere E a rima é verdadeira E você é uma fita nenhuma Desde que o Orochi parou de rimar e encerrou a carreira Eu sou cruel O Orochi acabou sem inveja o Samuel No passado, vamos invejando os outros pares E você E eu vou aí Conhecido como MC Ninguém Eles e ninguém Eu venho e faço show Não foi, megal Tá com inveja do meu povo Esse é o Pelé Pra fazer nele foi Quando saiu descobriu que ele quer o povo Parem, sopô, não moro Vou fazer a minha rima na cabeça igual Muito legal, meia hora de aventura Acha que tá em casa, essa que é a sua postura Você vai ficar na sepultura eterna Fala aí, se são boçalos, que nós quebramos a forma de perna Manda aí, garulhos, caralhos Quero que vocês fizessem, garulhos E aí, segura a lumba Não veja se eu sou verdadeiro Manda na cidade de São Paulo Chuta o seu corpo, Rio de Janeiro Segura aí, chora Vai, vamos aí, vai de novo aí Vai, tira de novo aí, pai Três ganhinhas, melhor de três Vai, vai, agora a última Vai, vai Vai, tio Eu começo Três, dois, um, rima Então vamos fazer assim Você vai me entender Eu já comecei No hipopar, não vou perder Até porque, desculpa Se a verdade dói Olha a sua cara Até eu te chamo de playboy Você votou o que você fala Siga tudo o que você fala Porque você é playboy Até os outros pulam na bala Ele é tão foda Que a maturidade é criança E você não é playboy Mas anda com três seguranças E logo eu estou mais cinco Porque quando eu rio Eu vou você apertar o cinto Mas você não entendeu Eu te explico ao roubado Meu segurança é o anjo Que Deus colocou do lado Mas você tem uma criança Mas você falou que andava com segurança Porque você está desesperado É uma calça e você acribui Porque quem é criado não é criado E realmente Deus está do seu lado Você é um doente Aproveita que Deus está do seu lado Com o pé do acerto O demônio na frente E eu tenho medo de demônio Eu quero que você se foda Exploda os seus neurônios Até porque, meu mano Sua rima aqui se trava Alô, chamo eu Sua esposa está brava Alô, alô E é por isso que agora não aguenta Também não tenho medo Eu trouxe até a água benta Alô, chamo eu Eu rima aqui está bem O chamo eu não venho Mas seu marido está bem Então você é esposa dele Acabou de assumir Então já servei dele Você está ligado, mano Aqui você não ganha E entre vocês dois Embate quem apoia Olha que engraçado Você que não tem namorada E mesmo se tivesse Ele me pegou no fim Mas esqueci ele e teve Mas perdeu a puta vinha Você quer se crescer? Então você se cresce comigo Falou de Tigre em um MS da galera Não aposta no Tigre Aposta no Pantera Aposta no Pantera Que aí cê vai perder Não liga pra nova era Vocês é o Tigre Aí vocês se engana Hoje vocês perderam pros quatro reis da savana Só que só rimeu uma merda Cê é rei da savana Eu tô na floresta de pedra Nem fala de aposta, pra mim tem que estar panguando Então hoje vão perder pra nova aposta do ano Só que eu chego assim, se o assunto é aposta Esse quarteto não deu gring E já que é aposta, esse aqui é o intuito Olha essa plataforma, ela tá pagando muito É, cê não ganha mais Você tá achando que isso é eficaz Na primeira fase o Lilby sempre toma um pau Exatamente o que você fez no nacional Vai deixar, vai deixar E mais em 3, 2, 1 Sim, qual nacional que eu tava classificado Ganhei o estadual e virei o melhor do estado Era pra você ter participado Só que desde criança você tá aposentado Eita Mas você sabe que meus princípios é o mesmo novo É por isso que em 5 anos eu me enxergo como artista Você disse que tá rei do drop Você é rei do drop Você não é MC, é estilista Porra, eu vou te dar uma parada de venta Da minha frente agora Eu não espero um drop novo Porque as minhas roupas nem são da moda Mas vira da moda quando eu visto Por isso eu comemoro o que eu conquisto E todo o dinheiro que eu pego eu não gasto Na minha família eu invisto É, e na minha família eu também invisto Consequentemente com cada sentado que automaticamente conquisto Vai entender da parada que eu faço Sabe por que você vai perder a linha? É, claro que eu sou estilista É você que foi o clomba, a camisa tá minha Tá ligado, cuzão? Eu sei que você honrou o legado do Ninja Turner Que é eu, você, Dom Prey e Barreto Só que agora eu não tô Se não é Stoker, faço muito bom, nego Eu te ensinei Na verdade, nego Sabe que você é moleque Antes eu não era estilista Hoje todo mundo quer ser humano com o B-Black Todo mundo quer ser humano com o B-Black B-Black de fogo Com o cabelo doido Que bagulho louco Hoje eu tô no jogo Almejou no lixo, não Almejou no topo Eu faço de novo Usei sua camisa E é por isso que agora a rima dispara Naquela vida eu usei a cara do cara que eu amo Agora que ganha de você Tô usando minha cara Olha só Tô feliz Yeah, yeah, calma Calma, calma Yeah, você fica de Você fica de canto Tá ligado que a vitória eu garanto Você usou a camisa do cara que você ama E hoje tá usando a do cara que é esse banco Só que calma Eu ouvi você crescer Por isso que hoje eu mando um intercalo Mas assumir pra plateia aqui Eu sempre fui mandando degraus Que te batem as ruas de São Paulo É só aí você decorou no caito É por isso que agora, mano, eu já tô feito Você me sinto Não reproduz luz E só reproduziu luz no dia do peito Eu tava usando a sua camiseta É por isso que a rima repara Quando você vir, você fala muito obrigado, irmão Mas quando chegar na batalha Você joga na minha cara Ganha, ganha, ganha E mais em 3, 2, 1 Rima Não, eu não jogo na sua cara Foi pra fazer essa rima Você não perde a linha E só pra dizer que você ganhou com a energia minha Eu também tava passando ela Só que calma, nego que eu já rima agora aqui Você decora Você não decorava com você quando eu te ganhava Imagina agora que eu tô morto Eu vou decorar agora Falando ainda com nada Eu tô do sino mesmo Te mato na quebrada Você vai provado Pro veneno cu Vai sentar no poste Trabalha na coluna Vai sentar no poste Trabalha na coluna Vai fazer clipe com o Orochi Tá de sacanagem meu mano, eu vou falar Chamo chamar e chamo pegar Clipe com o Orochi é muito bem Além de engrejar os caras Ele manda a gira dele também Vai sentar no poste Eu quero invadir Vai pedir bom De isso eu fico incomplado Falou que eu me exralto no bagulho Menor eu te humilho Quem me exaltaria Você chegar na batalha E me falar de filho O bagulho lembra que o doido Meu Deus se liga parceiro Agora no incentivo Você tem que agradecer a Deus Ao lado Por hoje você tá vivo Eu não acredito O doido não recebe Que eu não vou fazer uma frustração Você também é minha senhora de morte Bate de frente Que o menor Porque é que tem disposição Fala, fala, fala Fala Pra se doendo Fala Depois da batalha Da aldeia sumiu Saiu correndo Se liga no improvisado Aê Esse é o MC Nel Tá correndo Mas do que é o poste jurado O cara não te lembra Seja inteligente Eu ainda tá ali nesse dia Eu sabe achar bem quente O bagulho é muito doido Meu mano Eu não corro Eu fico nessa frente E eu falei Vamos resolver aquele Eu lançar salão É o cara de cabeça quente Aê Tempo reto Sem calar na parada Aça Nem vem falar comigo Que com o Andy tentou Eu vou gravar uma porrada E aí meu amigo, e aí minha amiga, quem tá falando aqui é TH pra mais um vídeo do Rimas Elaboradas E mano, é sério, batalha de rima é uma coisa histórica, velho Eu tenho quase certeza, eu sei que não vai se extinguir um movimento assim tão fácil Mas tem que ter nos livros de história, meu neto Existem rimas incríveis, que são aulas em batalhas de rima E a gente separa pra vocês 10 rimas incríveis na história das batalhas de rima Tem tanta história, que tem gente que não conhece as histórias Então a gente tá aqui pra tentar trazer um pouco do conteúdo pra vocês Eu agradeço desde já, se você já desceu aquele like, que você sabe que a gente precisa e agradece Mas se você também quiser receber um salve, deixa o seu nome aqui no comentário Que pode ser que em algum vídeo a gente mande um salve pra você Beleza meu mano, tamo junto, bora de vídeo Beleza meu mano, tamo junto, bora de vídeo E aí